No meio da angústia, você estará em paz. Tenha certeza disso. Todos nós sempre passaremos por problemas e angústias. Lembre-se de que Jesus nunca mentiu. Ele disse assim, neste mundo tereis aflições. Ele declarou isso. Ele não escondeu isso de você. O cristianismo não é uma promessa de que a sua vida será um mar de rosas. Mas a promessa de Jesus não é que você vai só viver o dia e os anos e as semanas sorrindo. E, sabe, não é assim. Nós vamos passar por problemas e dificuldades. É só você olhar os heróis da fé. Pense nas dificuldades que Daniel viveu, que José viveu, que Moisés viveu, que Davi viveu, que Abraão viveu, que Paulo viveu, que Pedro. Então, não tenha uma falsa expectativa do Evangelho. Jesus não mentiu para você. Agora, Ele prometeu nos dar uma paz que o mundo não pode oferecer. É uma paz que excede ao entendimento humano. Por que excede ao entendimento humano? Porque a gente aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. A gente aprendeu a ter controle emocional vindo de Deus. Não é meditação transcendental. Não é algo que vem e brota de nós. O fruto do Espírito é domínio das nossas emoções. Domínio dos nossos sentimentos. Logo, eu e você podemos estar vivendo situações de grande estresse. Mas nós confiamos em uma força que vai muito além da nossa capacidade. Eu não preciso depender apenas de mim para vencer nessa vida e na eternidade. Eu dependo de Cristo. Você também. Então, é claro que no meio da angústia, nós podemos ter paz. Veja o que a palavra de Deus declara para você. Fique comigo aqui até o final. Seja bem-vindo até o Bom Dia Jesus. Eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos aqui. Oração de paz. Oração de libertação. Oração de proteção para esse dia. Nós vamos interceder pelos nossos filhos. Então, é muito importante a gente permanecer junto aqui nos próximos minutinhos. Olha só o que a Bíblia diz no Salmo 27, no verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Talvez alguém esteja declarando guerra para você. Talvez seja no trabalho. Olha os passarinhos aí. Os passarinhos, eles vêm com tudo aqui. Às vezes, é na igreja que declaram guerra para a gente. Às vezes, são os nossos líderes declarando guerra contra nós mesmos. Um absurdo, né? Como que alguém que supostamente é evangélico, é cristão, se levanta contra nós? Mas acontece. Você já viu aqui na internet, pastor falando mal de pastor? Líder falando mal de líder? Já viu perfil na internet que se prepara só para falar mal da outra igreja? É um absurdo, né? Porque Cristo disse que um reino dividido não subsiste. Então, alguém pode estar declarando guerra a você. Talvez seja dentro da tua casa, dentro da tua família. Agora, você não precisa temer. Porque Deus é o teu escudo. Ele é a tua fortaleza. É Ele quem luta por você. Agora, como que você vai enfrentar a vida? Como que você vai enfrentar todas essas guerras? Porque nós temos guerras internas dentro de nós. Temos guerras externas para guerrear. Problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Problemas, problemas... A gente tem um mundo de batalhas. Como que você vai fazer isso sozinho? Como que você vai se atrever a sair de casa sem Jesus? Sabe, você tem lido a palavra de Deus? Você tem separado tempo para meditar na Bíblia? Não tem, amigo, como você ser profundo se a sua meditação é rasa. Entende o que eu quero dizer? Nós vivemos em um mundo hostil. Este mundo não é mais a nossa pátria. A tua terra natal, a tua pátria, novos céus, nova terra que Jesus foi preparar para você. Então, aqui não estamos num parque de diversões. Aqui, eu e você, estamos lutando. Não dá para você ir para o campo de batalha sozinha. Não vá, não saia de casa sem Jesus. É por isso que o Bom Dia Jesus quer chegar dentro do teu coração e estimular você a ler a Bíblia. Eu digo uma coisa para você. Sabe, o que é mais importante, Ivan? Assistir o Bom Dia Jesus nesses sete, oito minutinhos aqui? Ou passar sete, oito minutinhos lendo a Bíblia? Pelo amor de Deus, desliga esse vídeo agora e vai ler a Bíblia. É obviamente que você e a palavra de Deus é muito melhor do que você me ouvir falar da palavra de Deus. O que eu quero com esse Bom Dia Jesus é estimular você, leia a Bíblia. Aqui dentro existe a salvação para você. Aqui dentro você vai encontrar a felicidade que você procura. Aqui dentro você vai encontrar a vida eterna. Aqui dentro está a salvação para a tua família. Aqui dentro está a salvação para os teus filhos. Sabe, na mentoria Filhos para a Eternidade, nós estamos apresentando a metodologia profunda e bíblica e temos resgatado centenas e centenas de filhos e filhas para o reino de Deus. É aqui dentro que existe a salvação. Então, leia a palavra. Aí você não vai temer guerra nenhum, mesmo que um exército se levante contra você. Então você vai colocar aqui, você vai colocar aqui, ó. Se é o teu desejo, se você quer ter um compromisso com Jesus, você vai colocar assim. Vou ler mais a palavra de Deus. Vou ler mais a palavra de Deus. Ou vou ler mais a Bíblia. Declare. Vou ler mais. Vou ler mais. Declare. Em nome de Jesus. Querido Deus, abençoe você. Esse movimento espiritual que abraça a igreja invisível de Deus, pessoas sinceras de todas as igrejas, de todas as denominações, esse movimento só é possível graças a voluntários, pessoas como você, que fazem sua oferta, fazem sua doação, ajudam financeiramente para irmos mais longe e alcançarmos mais pessoas para o reino de Deus. Você pode fazer sua oferta, você pode contribuir, se o Espírito Santo, assim, tocar o seu coração. Aparece para você, que eu sempre coloco, todos os dias aqui, a chave Pix, ministérioivansaraiba.gmail.com ministérioivansaraiba.gmail.com Eu agradeço a você por nos ajudar a irmos mais longe para Jesus chegar cada vez mais perto das pessoas. Vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado por cada pessoa que tem pregado o Evangelho junto desse movimento. Obrigado a cada pessoa que compartilha, derrama uma benção especial sobre a vida dela. Veja os pedidos de oração aqui nos comentários. Por favor, Jesus nos responda e que cada um de nós possa ter uma linda história contigo. Nada vamos temer. Estamos declarando que vamos ler mais a tua palavra e passar mais tempo com ela, porque é ela que nos liberta, é ela que nos mostra a tua verdade. Por favor, Senhor, fica conosco. Derrama também uma benção especial sobre cada ofertante e cada doador. Multiplique os recursos da vida dessa pessoa para que ela possa continuar sendo benção em luz onde quer que for. Cuide de cada um de nós, Senhor, nesse dia. Abençoa e proteja nossos filhos e filhas. Satanás tem sido tão covarde para atacá-los. Blinde o Senhor no teu sangue, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho.